Olimpia São Paulo O Tim, ele na verdade, como toda pessoa é extremamente transparente, ele juntava o melhor e o pior. Ele era uma pessoa extremamente sincera, brincalhona, tinha um bom humor maravilhoso. Se você ficasse do lado dele ouvindo ele falar, você morria de rir. O lado polêmico dele, junto com o musical, eu acho uma das coisas mais maravilhosas. A coragem que ele sempre teve de enfrentar o establishment, enfrentar o mainstream das coisas e tal. Isso é o lado anarquista, acho que isso é uma coisa que eu sempre admirei muito. Eu já fui em show que ele não foi. Se não vier, eu vou buscar ele. Ele não aparece em vários shows. A gente tá aqui numa expectativa pra ele vir. Se ele não vier, olha, é um furo total, porque ele é bem o rei disso, né? Sim! Pensei e aprendi muito no seu país. Joga recorde todo, deixa eu te dar Justo no seu país Porem no meu país MTV, vocês gravaram o show hoje? Gravou. Essa merda toda? Então, por favor, edita todas as reclamações. Pô, abriado, tu corta. Só que a gente... Santiago? É, tudo que é... Mamãe de Deus, tudo que é Santiago, eu tô... Fala aí, meu irmão, que é Santiago? Desculpa, tudo que é Santiago. Pô, não tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas conta uma coisa agora. Como é que tá fazendo isso? Renatinha, tá acontecendo agora? Já deu bastante negócio, você cabaço, né, Renatinha? Era uma cabaço, agora não é mais. Eita, quanto tempo. Renatinha era cabaço. Mas como é que tá fazendo isso? Renatinha nunca foi cabaço, já nasceu dando. Desculpa, brincadeira. Ela se grilou, brincadeira. Isso é humor, pô. Chico, Anísio que não sabe fazer humor. A música, como tinha, concebia, quer dizer, ela transcendia o papel e o dó, ré, mi, fa, sol, entendeu? Ela tinha outros caracteres, né? Ele se diferenciava dessa ideia que hoje tá em voga, que artista é pra entreter e para agradar, pra bajular. Quando me enviar, me dá, me dá pra burro. Não, 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 não. O filme vai devagar o meu. Muito alto. Agora retorno à minha voz. Pode me enviar. Retorno, chatear. Como sempre, não gostei. É! Quando é princesa? Eu tô com tudo Quando é princesa? Te amo Te amo Ele amou Traga essa louva Para te dar Traga isso, seu teatro Traga essa louva Uma vez eu fiz uma música chamada Rodésia, que é Zimbábue Rodésia, falecido, falecido Taiguara, fica grilado Mas tinha mais Zimbábue, por quê? Rodésia, porque foi na época que lá era Rodésia Eu gravei essa música, um dia uma jornalista Mas Chimaia, por que você tá se preocupando? Tanto que tá acontecendo na África E o Brasil tá com o Nordeste Não tem nada a ver O cu com as calças Calça é calça e o resto é o resto Você acha inglês mais sonoro mesmo pra acampar? Eu não acho nada Teu irmão foi achar, até agora não acharam ele Entendeu? Quer dizer, não tem nada disso Eu quero cantar essa música também em italiano Ah, Hey The Lonely Girl Depois eu gostaria de dar uma palhinha nessa música Porque mesmo que você não queira Bota no arquivo, quem sabe Depois quando ele falecer, você expõe lá e bota Entendeu? A MTV ainda não chegou a esse ponto, né De esperar o cara falecer pra depois A Globo faz isso Quando o cara morre é especial na hora Então eu quero mandar um abraço pro Bonifácio Sobrinho Que tem me dado bastante oportunidade De me apresentar Bonifácio Sobrinho Quem é Bonifácio Sobrinho? Você não sabe, nem eu Bomifácio Sobrinho Você é formado em dificuldades Sofrências Tratamento de capilar Cornologia É demais Mas Fala Gravando esse disco, você lembrou dessa época que você morou lá? Você come três pratos também, né Porque você até esqueceu que você ia me perguntar Mas não tem nada não, tá bem Eu que tô, você que vai, mas tudo certo Eu, eu, o que que você falou? Como que você emagreceu 26 quilos, tá querendo Tá sacanagem comigo Não, mas eu emagreci 26 quilos Na marra E não é que eu fiz regime Acho que se eu fizer algum regime Eu tô com 110 quilos Se eu fizer um regimezinho eu vou pra 100 Aí eu vou ficar sexy demais Pode ser demais, né Vai ficar insuportável É Não é que eu fiz regimezinho eu vou pra 100 É Não é que eu fiz regimezinho eu vou pra 100 Tchau, 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 tchau